A crise económica continua a atacar Portugal e isso reflete-se em várias áreas. O aumento dos níveis de insolvência alcançou um recorde histórico, sendo pela primeira vez superior a 2 mil processos por trimestre. Após oito trimestres consecutivos de agravamento, Portugal registou entre abril e junho deste ano um aumento de 71% em comparação a 2010. Toda a conjuntura negativa espelha as dificuldades das empresas, que segundo Paulo Moraes, diretor da Crédito e Calcião para Portugal e Brasil, atingem a insolvência por vários motivos. O acesso ao crédito, vendas mais baixas, famílias com mais dificuldades, com menos poder de compra, o que significa o consumo a diminuir, tudo isto tem levado a que as empresas de facto apresentem sérios problemas de tesouraria e obviamente que a prazo a sua solvência fica em níveis inibidores, digamos, de continuidade da sua atividade. O futuro não é risonho para as pequenas e médias empresas que terão muitas dificuldades em tentar sobreviver. Segundo os dados do Departamento de Gestão de Risco do Crédito e Calcião, os setores do têxtil, construção civil, comércio por grosso e a retalho são os que correm maiores riscos de insolvência. A nossa indústria, o nosso setor empresarial, é um setor muito habituado, tradicionalmente habituado a trabalhar com crédito bancário. O crédito bancário não só está mais caro, mas cada vez está mais difícil de acedermos a ele. E como tal, as empresas vão ter sérias dificuldades, digamos, a aceder ao crédito, vão ter sérias dificuldades em cumprir com as suas responsabilidades, seja bancárias, seja ao nível dos seus fornecedores. Portanto, prevemos que seja, de facto, uma situação delicada em termos de futuro. Contudo, os particulares são os mais afetados. Enquanto o aumento de insolvência nas empresas aumentou apenas 2%, entre as pessoas singulares cresceu 34%, refletindo o impacto do desemprego e as medidas de austeridade. Números que intimidam e que apontam as dificuldades de Portugal se debater com a crise económica.